20 DLD, DJ Everton Martins, Doug Filmes é o retorno, fala Faz a movimentação pra me divertir Faz a movimentação com a bunda pra me divertir Toma piranha, toma aqui, toma piranha, toma aqui Vou barulhar sua buceta E depois sumir, toma piranha, toma aqui, toma piranha Toma aqui, vou barulhar sua buceta E depois sumir pras amiguinhas, tu contou Pode admitir pras amiguinhas, tu contou, mulher Pode admitir, quem que sarro aí, quem que pulou aí Dá ideia, porra, fala aí pra me ouvir Dá ideia, porra, fala aí pra me ouvir É que eu botei sem mimimi, botei sem mimimi Foi de quebradinha, gotaquei nela E depois sai, é que eu botei sem mimimi Botei sem mimimi, foi de quebradinha, gotaquei nela E depois sai, oi, com nós é sem sentimento Eu não tô ligando, oi, com nós é sem sentimento Eu não tô ligando, meu copão tá transbordando E o bundão dela eu tô sarrando Meu copão tá como? Transbordando, ela sentando A ventinha da L.D. e Everton Martins Vai segurando Faz a movimentação pra me divertir Faz a movimentação com a bunda pra me divertir Toma piranha, toma aqui, toma piranha Toma aqui, vou barulhar sua buceta E depois sumi, toma piranha Toma aqui, toma piranha Toma aqui, vou barulhar sua buceta E depois sumi, pras amiguinha tu contou Pode admitir, pras amiguinha tu contou Mulher, pode admitir Quem que sarrou aí Quem que pulou aí Dá ideia, porra Fala aí, fala aí pra me ouvir Dá ideia, porra Fala aí pra me ouvir É que eu botei sem mimimi Botei sem mimimi Foi de quebradinha, gotaquei nela E depois saí É que eu botei sem mimimi Botei sem mimimi Foi de quebradinha, gotaquei nela E depois saí Oi, com nós é sem sentimento Eu não tô ligando Oi, com nós é sem sentimento Eu não tô ligando Meu copão tá transbordando E o bundão dela eu tô sarrando E depois saí Oi, com nós é sem sentimento Eu não tô ligando Oi, com nós é sem sentimento Eu não tô ligando